A informação do Irmãe Rússia, município de Ainaro. Autoridade local, Sucumobici Vila, Ramutuco, Comissão Organizadora, celebra a festa Fahri Ulum, no Celebra Lourão, Padroeira Parroquia Imaculada Curação de Maria. Informação da Rússia, Pedro Mendoza, Nessã Presidente, Comissão Organizadora, da Festa Cultura Informa, a festa Fahri Ulum, no Celebra Lourão, Padroeira Imaculada Curação de Maria, e o município de Ainaro, Presidente, Comissão de Actuir, e a festa refere ao bispo metropolitano de Ili, se participa, o que for bençamos a capela balão e a posto de Ainaro, e o que for bençamos a cruzbot e a balibó de Ainaro, A festa Fahri Ulum se realiza no dia 20 de julho, 6 de julho, 24 de julho, e o horário do programa, o horário do programa, o horário do parque do Parque do Parque do Parque do Parque, e o horário completo, no dia 20 de julho, 24 de julho. A capela é a Ria Mori, a festa Fahri Ulum, o bispo Mossei foi a benção, a cruzbotida, com alturas de 22 metros, com a largura 12, e a forroida é a balibó. O presidente da comissão organizadora salienta, o orçamento do Fahri Ulum, o do dólar americano, o Rio União Resim, e a contribuição russa e a comunidade, no strano e posto de iniciativa, o Malbice, no Rato Boilico, veterano no Lina, o sector real de Sira, e o município de Ainaro. o Fahri Ulum, foi 6 mil e tal, mas a gente sentiu que a gente ganhou, quase 8 mil, mas a gente ganhou até uma bala para a cruz, mas a gente ganhou. Entretanto, o Estor Muto Gnei marca a presença máxima, o José Fialdaia, a Sanulurecimrua e a Posto Mobici, na autoridade local, Posto Ratubuilico, inclui a Línia Sectorial Sira e a Posto Administrativo Mobici Município Ainaru. O município Ainaru, Basti Noronha, na RTTL.